Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 5 opções de presentes para o Dia dos Pais. Eu fui lá no Shopping do Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro, dei uma olhada, peguei algumas paradas por lá e vou mostrar aqui para vocês como dicas e também como referência de presentes para o Dia dos Pais. De repente você não mora aqui no Rio de Janeiro, não tem, ou mora aqui no Rio de Janeiro, mas não próximo do Shopping Rio Sul, então não tem problema, você vai pegar as dicas aqui como referência e aí você consegue encontrar aí próximo de você, beleza? Se você é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, tinha tempo que eu não falava isso, né? Primeira dica que eu quero dar é uma bota. Galera, a bota é uma peça que ao mesmo tempo ela é básica e ela é estilosa, então dependendo do estilo ali do seu pai, cara, a bota vai cair muito bem para ele, por quê? Ele vai conseguir usar tanto no dia a dia, dá para ele usar para ir para o trabalho, dá para usar, sabe? De repente nos eventos um pouco mais casuais, porque a bota ela fica bem tanto ali com a calça jeans, uma calça de sarja, então não vai ter erro para ele usar. Se você não souber mais ou menos qual é o estilo do seu pai, você quer dar uma parada estilosa, mas você, cara, não sei qual é o estilo dele, dá uma bota que a probabilidade dele curtir é muito grande. E essa bota que eu estou mostrando aqui, ela é da Mr. Cat, cara, essa bota aqui, ela é muito confortável, ela é uma bota marrom, então assim, realmente não vai ter nenhum tipo de problema dele conseguir combinar com as roupas que ele tem, perroso, não vai ter erro, vai ficar mole, mole para ele poder usar. Fora que essa bota aqui, cara, ela é muito confortável, tanto é que lá, quando eu estava experimentando alguns sapatos lá na Mr. Cat, eu coloquei essa bota, mas quando eu bati o olho nela, eu achei que ela não fosse ser confortável, e cara, confortável demais, até que eu trouxe ela. A segunda dica de presente que eu quero deixar aqui é um tênis preto, e aí se liga na dica do tênis preto, que é o seguinte, se você, o seu pai, já é um cara mais tradicional, mais clássico, costuma só usar sapato social, ou um mocassinho, malpargatas, e aí ele não curte tanto os tênis e tal, e aí você quer, sabe, deixar o coroa um pouco mais estiloso, mais na moda, e aí você quer que ele use um tênis e ele não usa. Então, cara, o tênis preto é o tipo de tênis mais fácil para ele começar a usar, porque o tênis preto, ele é básico, e ele ao mesmo tempo acaba sendo, assim, não chama atenção, não destaca tanto. E aí você vai conseguir, sabe, dar uma mudada ali no estilo do seu pai, ele vai tirar um pouco os sapatos mais formais, sociais, não tem nada contra sapato social, sapato formal, eles são muito estilosos sim, tanto é que tem uma websérie aqui no canal que eu falo só sobre sapatos masculinos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas, de repente, sabe, um evento um pouco, um evento não, uma situação um pouco mais despojada, de repente é um almoço em família, e aí, cara, de repente um tênis vai cair muito melhor do que um sapato, sabe, uma pegada um pouco mais social. Então, tá aí, essa dica é muito boa. E aí, esse que eu tô mostrando aqui no vídeo, deixa eu te falar, o que me ganhou nesse tênis preto aqui foi o seguinte, eu olhei ele, ele é lá da Armadillo, e aí eu olhei ele assim, o caraca, que tênis maneiro e tal, mas na hora que eu peguei e olhei a sola, olha que maneira, a sola desse tênis, cara, muito estiloso, né? E aí, de repente, você pode falar, pô, Thiago, mas tá na sola, não vai nem aparecer, mas e quando você anda? Tipo um Louboutin, só que Louboutin é um, enfim, se você não conhece o que é Louboutin, joga no Google aí que você vai saber o que são os sapatos Louboutin. E aí, Armadillo, ó, tá inovando com verde aqui, curti demais, achei muito, opa, achei muito estiloso aqui esse tênis. E é isso, cara, vai no tênis preto que você vai começar ali, sabe, dar uma mudada ali no estilo do seu pai, ou não, se seu pai já é o cara que já usa esse tipo de calçado, que é mais estilo de tênis e tal, ele vai curtir, e eu sei que vocês estão, antes que vocês venham aqui nos comentários e falam, Thiago, cadê o vídeo de montando looks com tênis preto, ok, gente? Esse vídeo vai sair, eu não esqueci dele, agora ele ainda vai sair com esse tênis aqui, então fica ligado aqui no canal que logo, logo vai sair o vídeo com algumas dicas aí pra você montar looks estilosos com tênis preto. Terceira dica barra referência de presente aí pro dia dos pais é o corta-vento. Galera, corta, vamos lá, antes de eu falar do corta-vento é o seguinte, se você já percebeu, mas eu tô aqui dando dicas de presentes pra você deixar o seu pai mais estiloso, e aí você olha isso com uma outra ótica, de repente você fica ali pedindo do seu pai, né, às vezes você ainda não trabalha, você é adolescente, aí você fica pedindo do seu pai ali dinheiro pra comprar algum tênis, uma roupa, e ele acha que isso é bobeira, ah, que, enfim, né, é que você não deve investir no seu estilo, e cara, você começar ali, botar o seu pai estiloso, fazer ele pegar gosto pela parada, vai ficar bem mais fácil de você conseguir tirar uma grana ali do coroa pra você, sabe, investir ali no seu estilo, comprar o seu tênis, seu corta-vento. E aí, a terceira dica que eu quero dar, né, nessa pegada do estilo, é um casaco corta-vento. E aí, eu não sei, né, qual o trabalho que o seu pai tem, mas dependendo do estilo do trabalho que ele tenha, ele consegue usar esse corta-vento pra trabalhar, e cara, esse aqui, que é o que eu tô mostrando, né, esse que é, ele é verde, e ele é um verde musgo, meio militar, cara, é muito fácil de conseguir combinar, consegue combinar com peça básica, mesmo o lance do tênis preto, dá pra combinar com calça jeans, dá pra combinar com calça de sarja, só que ele ainda tem um diferencial, que dá pra ele usar nessas situações, dá pra ele usar final de semana, dia a dia, mas o corta-vento é uma peça bem esportiva, então dá pra usar, de repente, pra correr, pra ir à academia, fazer uma trilha, se seu pai curte fazer trilha, cara, corta-vento é um tipo de casaco muito bom pra trilha, porque ele é leve, e assim, o legal dele é que ele é resistente à água, e ele dá uma aquecida, só um parêntese aqui, só pra explicar aqui a questão do resistente à água, galera, existe a diferença do corta-vento pro anorak, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu falei dessa diferença, e um lance legal sobre essa marca, a Limits, é que ela tinha uma pegada mais tradicional, uma pegada mais clássica, que era até o estilo que eu conhecia, mas ela passou por uma reformulação, e ela tá com várias peças bem estilosas, sabe, bem tendência, curti demais a marca, se você não conhece, procura aí pra você conhecer, se você já conhecia e muito tempo que você não vê, vai lá dar uma olhada, que você vai ver que ela tá completamente diferente, eu curti bastante. Quarta dica de presente, uma mochila, e se liga, que irá dessa mochila aqui, e assim, essa mochila dá pra seu pai usar pro trabalho, dá pra ele usar no final de semana, dá pra ele usar pra fazer uma trilha, ela tem uma parada que eu achei muito legal nela. É o seguinte, ela tem três bolsos principais, que são esse primeiro aqui, que eu achei legal, porque tem um espaço maneiro, dá pra botar computador aqui dentro, tem esse espaço menor aqui, que são as coisas pequenas, tipo carteira, chave, essas paradas, mas se liga nesse terceiro compartimento dela aqui, que eu achei muito legal. É aqui embaixo, ó, você abre, um compartimento térmico, olha que maneiro, ele fica embaixo da mochila, tá vendo? Muito maneiro, né? Então, tipo, pro seu pai, dá pra usar, seu pai, sei lá, leva pro trabalho uma fruta, alguma coisa de comer, ou até mesmo uma marmita, né? Se ele leva, olha só, ele consegue levar tudo aqui, não precisa levar uma outra bolsa separada. Cara, eu achei muito maneiro essa mochila aqui, porque, pô, esse diferencial aqui eu achei muito irado. E eu gostei dela até mesmo pra trilha, cara. Tipo, vai fazer uma trilha e vai levar água, que eu achei legal, que é na parte de baixo, então já ajuda na hora de carregar, se você for botar uma garrafa de água, fazer uma trilha, ou sei lá, dar uma volta aí no final de semana, e, cara, quer levar água, alguma coisa, sabe? Cara, essa mochila aqui, eu achei ela muito irada. Ela é da Imaginário. Inclusive, vai ser essa daqui que eu vou presentear o meu sogro. Cara, eu achei essa mochila aqui a cara dele, porque às vezes ele vai pro sítio e tal, então essa mochila ele vai conseguir usar pra poder levar as coisas dele lá, quando ele estiver andando pelo sítio, e tem essa parte térmica aqui, que dá pra ele levar alguma coisa de comer. Irada, né? Curti demais essa mochila aqui. Quinta e última dica de presente aqui pro Dia dos Pais é o seguinte, de repente você tá com a grana curta, tá desempregado, tá sem dinheiro, não tá podendo investir num presente que você acha que seu pai realmente mereça, ou algum desses que eu falei aqui, ou outros aí que você, sabe, tem o sonho de presentear o seu pai, mas no momento você não tá conseguindo presentear o seu pai nem com uma bala. Então, cara, o que que você... uma quinta dica aqui é, apresenteie o seu pai com a sua companhia, sabe? Às vezes na correria do dia a dia, faculdade, trabalho, vários projetos que a gente tem, a gente não consegue, sabe, dar um tempo de qualidade ali, dar a nossa companhia pras pessoas que a gente valoriza, as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, a minha quinta dica aqui é, você pega esse domingo e você desliga o WhatsApp, desliga a rede social, na verdade você nem leva o seu celular, você desliga o seu celular todo e você dá a sua companhia com seu pai, vai assistir alguma coisa na televisão, vai dar uma volta na rua, vai dar uma volta na praia, no shopping, sabe, vai bater perna com ele, mas aí você sabe, dá a sua companhia de verdade, se entrega pra aquele momento ali, e aí eu tenho certeza que seu pai vai gostar tanto quanto de qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, ou qualquer outras coisas aí que você almeja dar de presente pro seu pai, eu tenho certeza que ele vai gostar de ter a sua companhia, beleza? Então, você não tem motivo pra não presentear o seu pai nesse dia dos pais, nesse domingo, beleza? Eu quero saber o seguinte, antes de terminar o vídeo, me diz aqui nos comentários, qual foi o presente mais estiloso que você já deu pro seu pai, ou se você, esse ano, você vai dar algum presente estiloso, qual presente que você vai dar pro seu pai, me conta aqui nos comentários, que, bora trocar uma ideia por aqui, vai que as minhas 5 sugestões aqui não foram suficientes, e aí que a galera for lendo os comentários aqui, de repente a sua sugestão, a sua dica, pode valer mais pra ele do que a minha dica aqui, então, deixa aqui nos comentários, beleza? Lembrando que todas essas peças que eu mostrei aqui, elas são das lojas lá do Shopping Rio Sul, então, não tem erro na hora de procurar e na hora de encontrar. E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!